E se tem duas empresas que eu sempre achei legal, jogos dessa área, é Warhammer e Total War. Warhammer sempre com aquele universo próprio que eles criaram de vários clãs e raças diferentes se enfrentando e o Total War com a parte estratégica de jogabilidade realmente surpreendente que me tirava várias horas ali tentando conquistar o mundo inteiro que eles criavam. E agora essas duas empresas se juntaram, o Total War vai fazer um jogo do Warhammer, cara. E vai ser um jogo onde você vai poder escolher entre várias raças e vai ter várias batalhas do estilo do Total War e simplesmente sensacional, cara. Eles já lançaram um trailer que está aqui na descrição do vídeo, vocês podem dar uma olhada, pode clicar depois de assistir esse vídeo, por favor. E dá uma conferida no que eles estão prometendo para vocês. E eles já estão falando que não vai demorar muito para ser lançado esse jogo e é claro que já estou esperando ansiosamente. O que vocês acharam? Dá uma olhada no vídeo que está aí atrás, aqui no link de baixo.